Olá, hoje é terça-feira, dia 28 de novembro. Começa agora mais uma edição do Alesque em Dia, com as principais notícias aqui do Parlamento catarinense. Os deputados aprovaram em plenário um projeto de lei que prevê o controle populacional e o manejo sustentável do javali europeu em Santa Catarina. A proposta é de autoria do deputado Lucas Neves, do Podemos, e autoriza o controle do javali europeu, através da caça ou com armadilhas, em todas as linhagens, raças e diferentes graus de cruzamento desses animais. Segundo o parlamentar, o javali e seus descendentes representam uma ameaça significativa para a sanidade animal e agropecuária de Santa Catarina, causando estragos em lavouras, rebanhos e ameaçando a biodiversidade local. Dados da CIDASC apontam que atualmente existem cerca de 200 mil javalis vivendo em liberdade no Estado. O projeto foi aprovado com emenda do deputado Márcio Machado, do PL, obrigando que os caçadores peçam a autorização dos donos das propriedades para entrar com o objetivo de realizar o abate dos javalis. Recebi inúmeros pedidos de proprietários de terra dizendo o seguinte, eu não tenho javalis na minha terra e eles invadem. Não são todos que fazem isso, mas muitos fazem caçando outros animais e prejudicando o direito de propriedade. Assim, a partir desse momento, eu fiz uma emenda para que a gente possa garantir que as pessoas tenham o direito de liberar ou não o acesso à propriedade privada. É um marco histórico para Santa Catarina. Uma vez que nós temos esta espécie exótica, invasora aqui no Estado, provocando problemas na agricultura, na pecuária, no meio ambiente, prejudicando a economia, colocando em risco a sanidade, o status sanitário de Santa Catarina. Trouxemos este projeto, tramitamos ele durante 53 dias nesta casa, fizemos audiência pública e hoje a Assembleia teve a maturidade de aprovar a lei que autoriza o manejo, o controle, a caça do javali no Estado de Santa Catarina. Uma lei que torna-se referência para o Brasil e a partir de agora a gente consegue garantir que os controladores, que os agricultores que quiserem fazer o controle desta espécie na sua propriedade, poderão fazê-la. Os parlamentares que fazem parte da Comissão de Constituição e Justiça aprovaram na manhã desta terça-feira um projeto de lei que institui a logística reversa do lixo em Santa Catarina. O objetivo é estabelecer responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos e embalagens. Estruturado em sete artigos, o projeto descreve a logística reversa do lixo como conjunto de ações destinado a coleta, armazenamento, transporte e restituição de materiais para a destinação ambientalmente adequada. A matéria é de autoria do deputado Ivan Nates, do PL, e teve como relator o deputado Thiago Zilli, do MDB. Quando fala do lixo, a questão dos resíduos sólidos, a preocupação tem que ser muito grande com o meio ambiente, com a proteção da natureza. Nós apenas apresentamos uma emenda substitutiva global para ajustar alguns termos técnicos, que não é só a questão do lixo, a questão dos resíduos sólidos, mas o projeto muito bem consistente, tanto que essa sugestão foi promovida pelo IMA, Instituto do Meio Ambiente, para que se adequasse na questão da legislação. Também durante a reunião da Comissão de Constituição e Justiça, os parlamentares aprovaram o projeto de lei de autoria do deputado Ivan Nates, que dispõe sobre a obrigatoriedade da inclusão da carne de peixe e seus derivados nos cardápios do programa de alimentação escolar em Santa Catarina. A proposta teve como relator o deputado Fabiano Dalluz, do Partido dos Trabalhadores. Nós já estamos incentivando a produção agroecologia, a pequena agricultura familiar, não há por que não incluir o peixe também na merenda escolar, que aos poucos no cardápio das escolas seja incluído o peixe, porque é um alimento muito saudável, além do incentivo que cria para todos os pescadores de Santa Catarina, uma nova oportunidade de negócio para eles também e comida mais saudável nas escolas. Os membros da Comissão de Segurança Pública do Parlamento aprovaram um projeto de lei que busca simplificar o pagamento de fianças em Santa Catarina. A proposta de autoria do deputado delegado Egídio determina que o pagamento de fiança concedida por autoridade policial ou judicial poderá passar a ser feito também via transferência eletrônica ou PIX. O objetivo é dar mais rapidez ao procedimento de pagamento, mas sem diminuir o nível de segurança, facilitando também o pagamento de fianças fora do horário bancário ou em finais de semana e feriados. O relator da proposta foi o deputado Gessé Lopes, do PL. Hoje as dificuldades que tem a pessoa de pagar via transferência, por conta de horários de funcionamento do banco, e isso atrapalha o familiar ou então a pessoa que está detida, que já tem a possibilidade da soltura em decorrência do valor a ser pago. Aí às vezes ele não consegue, isso dificulta e atrasa o seu processo. Sem contar que também incomoda, atrapalha o servidor, que muitas vezes é obrigado a receber esse dinheiro e esperar para que somente quando o banco abrir ali a questão do horário para a possibilidade de fazer a transferência, então ele fica no compromisso de estar com o dinheiro, segurar o dinheiro, o escrivão da Polícia Civil, para depois fazer o depósito por conta da impossibilidade do horário bancário de funcionamento. O embaixador do Chipre no Brasil, Vasílis Filipou, esteve hoje na Assembleia Legislativa de Santa Catarina em sua primeira visita ao Estado. A visita faz parte de uma agenda que prevê encontros com representantes de várias entidades e instituições catarinenses. O objetivo é fortalecer as relações comerciais, turísticas e culturais entre Santa Catarina e o Chipre, país localizado no Mar Mediterrâneo. O embaixador veio acompanhado do presidente da Câmara Brasil-Portugal de Santa Catarina, Jatir Ranzolin Jr., e foi recebido pelo deputado Jair Mioto, presidente da Comissão de Economia do Parlamento. É a primeira vez que nós conseguimos trazer o senhor Vasílis, que é o embaixador do Chipre, visitando Santa Catarina, apresentando os indicadores do país, que aliás surpreendem. Às vezes a gente relaciona mais com o turismo, mas também o Chipre tem um grande potencial de negócios, business e um grande potencial também na área tecnológica. É uma iniciativa para estabelecer um grupo de amistade entre Santa Catarina e a Assembleia do Chipre, que permite o cambio de mecanismo, de democracia. O que nós desejamos? Trazer o embaixador do Chipre para fazer essa conexão, tanto na parte empresarial quanto na parte institucional. Então, universidades, eles têm uma rede de investimentos muito grande, muito forte, então isso é muito importante. Então, essa aproximação de Santa Catarina com o Chipre é muito importante para o nosso estado e até para o nosso país. Representantes da cidade de Rancho Queimado, na Grande Florianópolis, estiveram na Assembleia Legislativa para divulgar a 30ª edição da Festa do Morango. O evento será realizado entre os dias 1 e 3 de dezembro, na localidade de Taquaras, em Rancho Queimado. Shows, exposições e gastronomia típica estão entre os atrativos da festa. Nós somos a capital catarinense do morango. É uma forma de divulgar nosso município, uma forma que os produtores têm para vender seus produtos na festa, gera toda uma economia no nosso município. Então, para nós é muito importante estar divulgando o que nós temos de melhor em Rancho Queimado. Nesse final de semana, no dia 1º, 2 e 3 de dezembro, vai ocorrer a 30ª Festa do Morango. A gente conta com muitas atrações, entrada franca no parque, os shows todos gratuitos e, claro, que Rancho Queimado espera todos vocês, toda a sua família de braços abertos. A gente conta com diversas atrações, como o Show Nacional de Móis e Mariano e com diversas outras atrações, para diversos públicos, as crianças, os pais. Vai ser uma gastronomia gostosa, para quem gosta do morango, para quem quer desfrutar dessa fruta, vai ser o melhor evento que vocês vão poder ir. Então, a gente conta com a parceria de todos, a gente conta com a presença de todos e gostaria muito que vocês fossem para fazer uma grande festa conosco. O Alesk em Dia fica por aqui. Mais informações sobre as atividades da Assembleia Legislativa você encontra na nossa agência de notícias e nas redes sociais do Parlamento. Até a próxima!